E é isso aí, começando mais um motovlog, deixa eu ver aqui, beleza, então vamos começar esse motovlog aqui, caramba tá sem a fitinha hein, eu tirei esses dias aqui de bobeira, mas hoje não tava entrando muito, acredito que indo na moralzinha, o vídeo vai ficar bom, então fala aí seus bacuri, beleza, e é com vocês, estamos aqui mais uma vez aqui é o zoológico de Arasatuba, que está meio defasado, nem sei se é animal, mas aí faz uma cara que eu não venho aqui, resolvi pegar essa rua lateral aqui que está recapeada muito boa e temos um tema, ah moleque doido, tema de hoje é sobre sabores de pastel, oi, meu destino agora é ir lá no centro, tem uns assuntos pendentes para serem resolvidos, hoje já é dia 15, se eu não me engano é dia 15, é hoje é dia 15, vamos olhar aqui, dia 15 mesmo, e vai ser, tô gravando hoje, minha intenção é postar hoje mesmo, agora duas e pouquinho, minha intenção é postar esse vídeo aqui, é, subir reto aqui, não, vou virar mesmo, minha intenção é postar esse vídeo aqui, 6 horas da tarde, às 18 horas de Brasília, beleza, e minha indignação aí, tava vendo o jornal lá da Globo cedinho, né velho, nem gosta muito de acompanhar jornal, muito menos da Globo, aí, e vendo lá a Globo, os caras debatendo sobre pastel, mano, no jornal lá, não sei o que lá, bom dia, não sei o que, sabor de pastel, mano, e toda vez, mano, isso aí é uma piraminha, uma brisa, que é assim, velho, os caras resolveram inventar pastel de pizza, essa aí é a maior loucura, mano, porque assim, pizza, velho, ainda o pessoal fala que o favorito é de pizza, pastel favorito é de pizza, mano, pizza, velho, não é um sabor, né, mano, como assim, velho, tipo, você chega lá e fala assim, e aí, meu parceiro, beleza, boa noite, que é um pastelzinho aí, seu pastel, esse sabor, esse sabor pizza, ele tá, beleza, tá, mas qual o sabor? Não, o sabor é pizza, porque se eu fosse atendente, mano, eu não ia fazer sabor pizza, tá ligado, tá, esse sabor é de pizza, mas pizza é do que? Porque pizza não é um sabor, não, você chega na pizzaria, assim, eu quero uma pizza, tá, que sabor, pizza, e a outra metade, pizza, tá ligado, eu quero uma pizza de fogo, e a outra metade de sabor pizza, não existe isso, né, velho, aí, tipo assim, também, pra chegar lá no lugar, quero um, quero uma pizza, sabor o quê? Falando nisso, é uma pizzaria aqui, ó, vai bem, fogo do fico, é, patrocina nós aí, manda umas pizzas lá em casa, quero uma pizza, quero uma pizza, qual o sabor? Pastel, existe, mano, não existe, mano, sabor pastel, não tem, o pastel é que sabor, mano, tem que ter um sabor, tá ligado, pra poder ser o pastel com sabor, existe só o sabor de pastel, com esse corredor aqui, não sei se a gente consegue uma brecha, a gente tem que ter uma brecha máxima, master, e aqui, nós é, treta, se não anda, nós anda, e assim, mano, é uma pizza, tipo assim, que era uma pizza, sabor o quê? Pastel, e outra metade? Pizza, será que é só eu que briso nisso, mano? Que pizza não sabor? Se liga na bolsinha do Tik Tok, estamos aqui agora no centro dessa tuba, vou caçar aqui o estacionamento, preparo essas motos aí, mano, muito cheio de moto, velho, fica muito colado, atrever R$ 2,00 a hora aí, né, pra poder guardar uma moto, fica certinho, acho que compensa, né, velho, não tem nenhuma surpresa, nenhum arranhado, é que a probabilidade de ter gente aqui, um guarda, tá ligado, é alta, então acho que eu vou parar por aqui, pra não levar uma multa, né, velho, só me dizer, é, maravilha, voltamos aí agora, programação normal, agora de resolver meus assuntos pendentes, voltando ativo aí agora, deixa eu ver, tá piscando novamente, estamos no vídeo, que é loucura, hein, tá pra começar a Copa, quem aí é de essa tuba, que acompanha esse motovlog, conhece esse trecho aqui, ó, comenta aí, ó, e não for de essa tuba, comenta essa idade aí, é, meus champs, o dia é hoje também, o clima é europeu, ai, dá pra passar aqui no meio, dá pra passar aqui no meio, vamos com tudo, tá maluco, com o cabelo no olho, velho, puta que merda, e é isso aí, aquele tema que a gente tava falando, eu achei agora já acabou, chegou o fim, que era o do pastel, né, velho, quem aí tiver um sabor favorito, comenta aí, mas pra mim, pizza não é um sabor, sabor do que sabor de pizza, tá, chega desse assunto, vamos falar de... vamos falar do que, vamos falar aqui dessas praças de Aracatuba, que foram obrigadas a tirar os trailers, ficava com os trailers aqui, de lanche, não sei o que, o Oscar teve que rapar o pé dali, montar o lugar fora do lugar público ali, porque, segundo que eu entendo aqui, os caras tão batendo demais com a filmadora agora, não é pra bater, segundo que eu entendo, os caras tavam ocupando espaço ali, onde pessoas eram pra circular, ó a cagada, então cada um tem que ir, cada um no seu quadrado, né, velho, esse vídeo que eu vou postar hoje, às 18, tá, o vídeo passado foi do do meu bonsai, e o vídeo de amanhã vai ser um vídeo de pescaria, aí, pra quem quiser ver, o vídeo de pescaria de tilápia, editei a thumb hoje, tá, sinistro, hein, vou chegar em casa, agora vou descarregar o vídeo, eu acho que não precisa nem, vou ter que editar, pra poder unir as duas partes, né, mano, na moral, deixa eu só cortar esse assunto, velho, essa rua aqui, mano, se eu não me engano, é a rua Riachuelo, velho, eu não tenho certeza, mas esse trecho aqui, mano, eu não sei nem que bairro que é, mais ou menos, o Riachuelo, mano, mas assim, as ruas paralelas aqui, essas ruas que cruzam esse pedaço aqui, mano, o pessoal aqui, tipo, muito revoltado com a política, velho, tem um muro ali, que tem se tu fora, Bolsonaro, tem outro muro lá, esse tu fora filho do Bolsonaro, pra cima lá, esse tu Lula nunca, sei lá, os bagulho assim, tá ligado? Pensa no povo revoltado, o pessoal desse praio aqui, tipo, deve ter uma divergência grande, política ali, e o pessoal tá revoltadíssimo, velho, e que tipo assim, cada um tem seu partido, mas pichar o muro e se vendo fora o Bolsonaro, não vai fazer com que o Bolsonaro não ganha, ou que o Bolsonaro saia do poder, tá ligado? Não vai mudar nada, se pichar um muro, velho. Olha o patetão vindo correndo. vai ser da seta que vai virar pra esquerda, e o cara passa correndo do seu lado. É isso aí, faz parte, faz parte do jogo. Então, como eu tava falando, quem quiser ver aí, vai ter o vídeo de pescaria amanhã no canal, tem mais vídeos aí também, tem vídeo de pescaria de porquinho, tuponaré, corvina, eu tô pensando em comprar uma filmadora aí, pra poder gravar as pescarias noturnas de corvina. Vou até meio devagarzinho aqui, sabe por causa de quê? Por causa daqui, vai fazer vento, se eu correr muito, vai fazer vento aí na filmadora. Por causa das faixas, correios, e também tá chegando pra mim uma novidade aí, que eu já vou contar pra vocês em primeira mão. Comprei um gimbal, né, velho, pra poder conseguir gravar melhor e com qualidade pra vocês, estabilizado. Só que ele é só pro celular, por enquanto. Também essa filmadora de ação aqui, eu não vejo necessidade. É, mas vou me aprimorar o audiovisual. Quem sabe até fazer uns serviços externos. Tá, a minha estética aí, também vai começar a filmar, acredito que é a partir do mês que vem. Um spoiler pra vocês também, que vai mudar o nome dela aí, beleza? Aí já vou meter a camiseta, vou deixar o ambiente lá mais... mais bonito. Vou gravar aí o... o vídeo comercial, né, velho, pra poder atrair as pessoas. E precisar fazer um serviço aí, não se esqueça de mim, hein. Sou eu que vou cuidar do seu carro, da sua moto. Demorou? E também aí, quem quiser gravar um videozinho bacana de marketing, né, velho? Fazer um marketing pro seu comércio aí, pro seu estabelecimento. me procure, que também eu vou oferecer esse serviço. Anúncios em geral aí também. Me procura pra nós... bater aquela fotinha de qualidade, fazer tudo certinho, pra gente conseguir desenvolver a melhor venda possível. Aô, tia. Tô gravando mesmo. É... Tinha mais alguma coisa pra poder falar sobre o... Tava no olho na cabeça aqui. só que agora já estou me perdendo, já... Tá, que seja. Vocês conseguiram entender que é a pista de skate dessa tuba. Tá. Tô notando vídeo aí constantemente no canal agora. Vamos se inscrevendo aí, camba. Deixando aquele like pra poder fortalecer. Vou encerrar o vídeo aqui já, hein. Bem nessa placa aqui que a gente gosta. É... Diacho. Não vou fazer cagada não. Nessa placa eu não vou parar não. Ah, moleque doido. Vou parar o vídeo aqui. Deu mais sete minutos. Então deu dois minutos total. Tamo junto. E até o próximo vídeo.